Bom, vamos lá galera, é isso mesmo que você viu no título aí, perdi 70 mil reais, 70 mil reais, não é 70 reais, é 70 mil, aí como assim Thiago você perdeu 70 mil reais, acompanha esse vídeo até o final para você entender como foi que eu perdi 70 mil reais, vou explicar agora para vocês, mas acompanha até o final para você entender o que eu vou fazer, galera. Bom, vamos direto ao ponto que eu não quero ficar enrolando aqui, e é o seguinte, já já estou cabeça quente, galera, com isso daí, então vamos lá. Para quem acompanhou aí, eu caí de uma ponte, eu e os meus amigos caíam de uma ponte com a minha camaneta, porque eu tinha uma SW4, e eu caí da ponte com essa camaneta, essa camaneta minha, ela era quitada, galera, quitada, não devia nada dela, e a FIP dela era 100 mil reais, 99 mil, 98 mil, 100 mil reais a camaneta valia. Aí o que acontece, pessoal, essa camaneta, eu já estava com ela um pouco mais de um ano, para quem acompanha o canal aqui, sabe, esse canal aqui é para mim mostrar meu dia a dia, as brincadeiras que eu e a Thaís e os meus amigos fazem, a astrolagem, as minhas conquistas, até mesmo tem a conquista aí dessa camaneta, quando eu comprei, eu fiz o vídeo aqui, e fiquei muito feliz na época, e agora é hora de, também, de, como eu falo, mostro tudo sobre minha vida, né, é hora de mostrar minhas percas também, então vamos lá, fazia quase um, fazia um pouco mais de um ano que eu estava com ela, e uma semana antes de eu sofrer esse acidente com a camaneta, eu estava, eu fui lá nas lojas, eu ia trocar ela, ia pegar uma camaneta mais nova, como já fazia mais de um ano, que eu estava com ela, eu ia trocar ela numa mais nova, estava quase tudo certo, mas vamos voltar no início, quando eu peguei essa camaneta, eu fui ver para poder fazer o seguro dela, porque aconteceu esse acidente, eu não tinha seguro dela, eu fui ver para fazer o seguro dela, ficava na faixa de quase 10 mil reais, ficava 9 mil e pouco, falei, cara, não vou fazer, é um dinheiro muito alto, não vou gastar esse dinheiro, vou andar tranquilo, vou cuidar, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, a gente vê por aí os acidentes, o pessoal rouba as coisas, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e foi isso que eu achei, cara, foi isso que eu achei, mas infelizmente aconteceu comigo, a gente sofreu esse acidente, e a camaneta destruiu a lataria, eu fui ver para poder arrumar essa camaneta, falei, sim, fui ver com o pessoal que mexe, ele falou, Thiago, talvez se você arrumar outra carcaça, que seria outra lataria, colocar em cima do chassi da sua, com motor ali, tudo fica bom, fui ver para comprar, não encontrei para comprar, para comprar, não encontrei, até encontrava, mas ficava um valor muito alto, encontrei uma que ficava um valor muito alto, para quem, como eu não mexo com essas coisas, não tem umas fontes onde conseguir as peças mais baratas, consegui arrumar mais barato, tá, ficava muito caro, não dava, falei assim, vou ver para trocar as peças, vou fazer o orçamento, tem que cortar o teto da minha, colocar outro teto, soldar o outro teto, nisso já ia desvalorizar, querendo ou não, uns 20% da camaneta, de 20% a 30%, né, teria que trocar o teto, trocar as portas, trocar o capu, trocar as partes traseiras, ia ter que trocar tudo, e eu fui fazer o orçamento, ficava de 45 a 50 mil reais para poder arrumar, não compensava, porque se eu gastasse 50 mil, aí desvalorizasse lá de 20 a 30% depois, eu ia arrumar ela ou não, ia ficar com ela, é lógico, eu ia trocar ela, porque eu não ia, cara, não ia conseguir ficar com ela, aí o que que acontece, eu ia gastar 50 mil reais nela, aí eu ia vender ela, por quanto, por 70 mil reais, eu ia comprar ela, então, se eu gastasse 50, ia sobrar 20 mil dela para mim, falei, vou vender ela desse jeito, vou ver se eu consigo vender por uns 45 mil, 50 mil, vou tentar oferecer, pessoal que mexe com essas coisas, porque o documento dela, perfeito, aí o motor dela estava perfeito, era só a lataria, aí fui oferecendo, fui oferecendo, ninguém queria comprar, ninguém queria comprar, até que eu encontrei um cara, ele falou assim, eu compro sua caminhoneta, eu ofereci para ele por 50 mil reais, ele falou, eu compro sua caminhoneta, maravilha, ele falou, só que é o seguinte, eu dou 30 mil reais para você, né, 30 mil, ofereci, por 50, ele falou, eu te dou 30 mil reais, ele nem viu, eu mandei as fotos para ele, ele é de outra cidade, ele falou assim, ó, se você aceitar os 30 mil, eu já vou aí para poder buscar, você arruma um, vê se consegue algum guincho aí, eu trago ela aqui para a cidade, essa caminhoneta, esse cara, ele é de Londrina, aí, eu falei, cara, 30 mil reais, vou perder 70 mil reais, e fui tentando vender, fui tentando vender, fui tentando vender, por mais não conseguir, falei assim, para ele 40, não quis, 35, não quis, ele falou, eu te dou os 30 mil, falei, não vai ter o que fazer, mandei o cara para vir buscar, galera, o cara está vindo aí buscar, agora, essa caminhoneta, foi assim que eu perdi 70 mil reais, um carro de 100 mil, estou vendendo por 30 mil, é claro, está batido, mas você tem noção, galera, e é o seguinte, eu preciso comprar outro carro, como que eu vou comprar um carro agora? Ah, você tem 30 mil, mas, galera, não é qualquer carro que aguenta o que a gente faz, a gente vai para muitos lugares aí que, tem hora que você fala assim, não vou conseguir sair desse local, mesmo com a caminhoneta, então, não é qualquer carro que aguenta, é triste, né, velho, se perder 70 mil reais, vender um carro de 100 mil por, por 30 mil, né, mas, coisas tem que ir embora para melhorzinho, né, espero que sim, é, galera, não adianta, gente, não adianta eu ficar triste aqui, me lamentando, não tenho o que fazer, eu não vou conseguir arrumar ela, cada dia que passa, eu deixo ela parada, é prejuízo, eu tinha guardado ela num galpão do meu tio, fica lá perto da, da firma do meu pai, e o cara está vindo buscar ela, é isso aí, vamos lá para poder entregar ela, e vamos pedir a Deus aí para abençoar, para eu conseguir comprar outro carro aí para a gente poder gravar, eu aloquei, eu aluguei um carro, e esse carro que aluguei, galera, eu peguei ele por, eu não tinha nem feito vídeo falando isso para vocês, mas eu vou explicar aqui, eu peguei ele por mensal, aluguei ele por um mês, até eu conseguir resolver isso, e já, já, já está dando esse um mês, e eu não consegui resolver ainda, não consegui comprar um carro, não sei o que fazer, e o aluguel não é barato, vai ficar na faixa de quase R$3.500,00 para eu alugar esse carro, por 30 dias, por 30 dias, é um carrinho básico, vocês já viram aí nos vídeos aí, é um carrinho básico, eu aluguei ele, e é um carrinho, na verdade, ele, quando eu fui alugar ele, galera, ele era, eu poderia andar R$2.500,00 com ele, ele ficava na faixa de R$2.600,00 e alguma coisa, só que ele já passou da quilômetros, eu já andei mais de R$2.500,00, está dando quase R$4.000,00, e aí eu liguei na seguradora, liguei na locadora, e esse carro vai ficar na faixa aí para mim, aumentou as quilômetros, vai ficar na faixa de R$3.500,00, por um mês, galera, para alugar um carro por R$3.500,00, então eu preciso decidir rápido o que eu vou fazer, arrumar um carro, mas é isso aí, dando uma satisfação, explicando para vocês, tinha muita gente me perguntando o que eu tinha feito com a caminheta, se eu tinha arrumado, o que eu tinha feito, então estou explicando para vocês, vamos lá, que eu vou entregar ela, e vou pegar R$30.000,00 nesse carro, bora lá, galera. É, estou chegando aqui no barracão, meu pai me ligou, falou que o Quinchu já estava aí para carregar a caminheta, e ela vai seguir viagem, vamos ver se já carregaram ela, que é a última vez que eu estou vendo essa caminheta. E aí, pessoal, já cheguei aqui em casa, e foi isso aí, nem filmei muito lá, galera, é complicado, mas é isso aí, a caminheta foi embora, o cara levou ela, colocou no guincho, foi para Londrina, ele falou que não vai arrumar ela, que vai arrancar as peças, motor, câmbio, banco, essas coisas, e vai vender. Não sei, talvez ele possa arrumar, não sei, mas para mim também não interessa mais. E é isso aí, é o fim da SW4 aqui no canal, como vocês estavam perguntando o que eu tinha feito com ela, é isso aí, galera, dei uma satisfação para vocês. Esse é o outro carro que eu tenho aqui, galera, esse carro aqui, é a Aircross, só que é um carro que não aguenta. Mas é isso aí, galera, vamos ver o que eu vou fazer aí, vou ter que arrumar um carro para mim. É isso aí, galera, vamos dar força aí para o canal, deixa o dedo no like aí. Vamos pedir a Deus aí para abençoar a gente, abençoar eu, abençoar vocês aí também. E bora conquistar tudo de novo. Tamo junto, galera. Amém. 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 Amém.